Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 para o primeiro semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão 41 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, a distância média de Marte ao Sol é igual a 1,52 vezes a distância média da Terra ao Sol. Quantos dias terrestres possui o ano marciano, ou seja, o tempo que Marte leva para dar uma volta completa em torno do Sol? Use ano terrestre igual a 365 dias, 1,52 ao cubo é igual a 3,51 e raiz quadrada de 3,51 é igual a 1,87. Considere apenas o valor inteiro de dias. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar da terceira lei de Kepler, que diz que os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Ou seja, te ao quadrado sobre r ao cubo, ele vai ser sempre constante. Beleza? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que Marte tem 1,52 vezes a distância da Terra ao Sol. E aí, a gente pode escrever o seguinte, olha só. Vamos botar aqui como dados, tá? O que a gente sabe? Que o raio de Marte é igual a 1,52 raio da Terra. Eu quero saber qual é o tempo de Marte para dar uma volta completa. A gente sabe também que o tempo da Terra, ele mandou a gente considerar 365 dias. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha só. A relação não é TA ao quadrado. Vamos botar assim, ó. O tempo de Marte ao quadrado sobre raio de Marte ao cubo vai ser igual ao tempo da Terra ao quadrado divididos pelo raio da Terra ao cubo, tá? Então, a gente pode fazer assim, olha só. Vai ficar T de Marte ao quadrado divididos por 1,52 raio da Terra ao cubo é igual a tempo da Terra ao quadrado sobre raio da Terra ao cubo. Então, a gente pode dizer que vai ficar aqui, ó. T de Marte ao quadrado divididos por 1,52 raio da Terra ao cubo é igual a 365 ao quadrado divididos por raio da Terra ao cubo. Posso simplificar esses caras aqui e a gente chega à conclusão que vai ficar assim, ó. T de Marte ao quadrado vai ser igual a 1,53, sobe multiplicando 1,52 ao quadrado vezes 365 ao quadrado, beleza? Aqui é o cubo, né? Então, vai ficar assim, ó. T de Marte é igual a 1,52 ao cubo, o problema mandou usar como 3,51. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 3,51 vezes 365 ao quadrado. Raiz quadrada de 3,51, o problema mandou usar como 1,87. E raiz quadrada de 3,65 ao quadrado é 3,65. Quando a gente pega e multiplica 1,87 por 365, a gente acha 682,5 dias. Como ele pediu para a gente considerar só os dias inteiros, a resposta é quanto? 682 dias. Que a resposta está na letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.